e aí é só casca agora chegou outro ali tá aqui o cara salvando o outro meu Deus, eu tava aqui, eu tô pegando o cara, meu Deus né, você vê a rua aqui é muito meu Deus a arma não tá dando capa a mais o squad inteiro meu Deus o squad, não sei que é o do 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 da no final o que eu tô tomando um, nossa amigua eu tô aqui, atira no meu parceiro, tá chegando outro aí também morreu derrumbei, só um morto Tá, tu estres, meu irmão, tá? Tá, 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 tá Aêêêêê